Música A Associação Comercial Comunidade Chinesa Timor-Oan realiza a graduação da Hulu para estudantes curso Lian Mandarim. Música Aqui o M! M! N! importante tebes é facilitar estudantes bolseiros Timor-OanSira, qual é o estudo e a nação China. A língua da língua, a língua da Escola China, facilita os estudantes para atuar no Brasil, 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 no Brasil. Acordo do IDNB, cooperação do IDNB, Escola China e o Ministério da Educação. O IDNB é uma oportunidade, aproveito o dia. A Cidade do IDNB, impõe um apoio para o IDNB, saúde, streets. O primeiro passo é ser preparativos para o curso de língua de sinas e Timor-Lano. O primeiro passo é ser preparativos para o curso de língua de sinas e depois a cooperação de Timor-Lano é optimista. O primeiro passo é ser preparativos para o curso de língua de sinas e depois a escola. O segundo passo é ser preparativos para o curso de língua de sinas e depois a escola. bolso estudo para a IHAS China. Eu me sinto contente com essa oportunidade de aprender a língua mandarin. Eu não aprendo a língua mandarin, mas é uma oportunidade de estudar o governo China, mas não sei se a escola é a China e o tempo mais. O trabalho é a medicina geral, o trabalho é a língua, o trabalho é a floresta, mas o trabalho é a medicina geral. Entretanto, graduandos, curso Lian Mandarin, não enrito uma que é uma oportunidade com a Embaixada China e a tempo bada que se arranca ou na Baixina, o de Halao Estudo. Participa em cerimônia-graduação da Hulukne, representante Embaixada China e Timor-Leste, diretor geral, Ministério da Educação, professores Lian Mandarin, presidente e honorário no convidados Siraceluk. Equipa cobertura, Xiemen.